Domingo agora, o grupo percussivo Maraca Grande comemora dois anos. Eles que começaram depois de uma oficina ministrada pelo músico pernambucano Sandro Rodrigues aqui na cidade. E além de comemorarem o seu aniversário, eles também irão celebrar o dia da consciência negra, que também é comemorado no dia 20. A repórter Carla Batista foi bater um papo com eles para saber como vai ser essa programação. Confira aí. Olá, gente. Eu estou aqui no ensaio da galera do Maraca Grande, que completa dois anos esse mês. Né, Tiago? São dois anos de história aí. Como é que surgiu o Maraca Grande? Rapaz, o Maraca Grande surgiu numa expectativa de se manter o movimento cultural real da cidade, sabe? Porque sempre surgia movimento, tipo, só no São João. No período junino, a galera se reunia, fazia um batuque, tal, aquela coisa. A galera se reunia, mas era só naquele momento, naqueles 30 dias. E quando rolaram, nos 30 dias, né? E o Maraca Grande surgiu justamente nessa proposta de manter o movimento fixo na cidade, assim, de enriquecer o movimento cultural de Campina Grande. Quantas pessoas fazem parte do grupo? Hoje a gente tem 17 pessoas. E agora, para comemorar esses dois anos, né, que vocês estão aniversariando, parabéns a todos. E juntamente com o aniversário e celebrar o Dia da Consciência Negra, domingo vocês estão aí com programação vasta, né, com vários segmentos da cultura inserido, vários artistas vão participar. Fala um pouquinho dessa programação que acontece no domingo. É, justamente. A gente vai estar trazendo a Companhia Raízes, que é uma companhia da cidade, que já é um pessoal que já tem um renome até internacional, né, a galera que tem um trabalho muito bom. Tem o projeto de hip-hop, o N2HC, que é uma galera que está surgindo mais recente, e tal, que tem um trabalho também muito legal com grafite, b-boy, hip-hop cantado mesmo. Aí ele está trazendo um grupo muito bom de Olinda, que se chama Parte Percussiva, que é um projeto de um dos percussionistas de Lia, que é o Tony Boy, que também tem, assim, uma diversidade de trabalhos lá em Olinda também. Justamente. A galera de fumaça, a galera de fumaça lá do Zé Pinheiro, o projeto Molecada, que também é um projeto muito interessante. Eu acho que você já conhece. Estivemos com ele semana passada. Justamente. Eles vão estar participando aqui do nosso evento, vão estar enriquecendo nossa festa também. Música Toda a programação, Tiago, vai acontecer aqui no Cuca? Como é? As pessoas podem vir? Todo mundo pode participar? Toda a programação acontece aqui. A partir do meio-dia, a gente vai estar com uma feijoada aqui, 0800, né? Quem quiser chegar. Assim, não é tão... quer dizer, é de graça, mas assim, a gente vai estar arrecadando alimentos para a instituição aí da frente de São Vicente de Paula. Além de ouvir o som massa, ainda está contribuindo, né? É, justamente. Ainda você ainda vai se sentir bem, né? Você ainda vai encher seu coração de alegria, né, fazendo isso. Música Patrícia é uma das mais recentes do grupo, né? Patrícia, o que você está achando de participar do Maraca Grande? É muito legal, é bacana, em geral, a galera é muito gente boa, o som é muito massa, adoro o maracatu desde pirralha, e a gente tem desenvolvido atividades muito legais. Eu comecei no AB e tenho ido para o tambor e tal, está sendo muito legal, muito importante para mim. Eu acho que... Participar aqui, vocês aprendem, quer dizer, podem aprender vários instrumentos, né, cada pessoa? É, pode sim, velho. Você começa no básico e vai até o avançado, que pode ser o caixa, né, velho, que é o caso de Johanna e Danilo, que começaram no grupo, né, e a galera começou, assim, mais ou menos sem instrução nenhuma, e hoje em dia está com uma evolução aí extrema, sabe? A galera está em um nível bem elevado. Tem espaço para mais um, quem quiser participar? Tem, o Maraca Grande é aberto para todo mundo, quem quiser chegar e participar, quem quiser ter um compromisso também, sabe? Porque a gente está, assim, com esse intuito de manter o movimento realmente na cidade, por isso a questão do compromisso, né, de manter a base, manter aquela coisa, né, manter a postura e tal, manter a disciplina quanto a ensaios, quanto a, sabe, a assiduidade e tal, quanto a aparecendo em apresentações. Então, convido a galera para estar aqui domingo, né? É, eu queria convidar toda a população campinense que se interesse num trabalho diferente, num trabalho de cultura realmente dito. A gente vai estar aqui a partir de meio dia e vai estar promovendo um real espetáculo aqui para a galera, aqui no Tuca, no Centro Universitário de Cultura e Arte. A gente vai estar aqui, né,